Pessoal, vamos falar das prévias do PSDB, que deu ruim lá o aplicativo de votação, tiveram que suspender as prévias, nada funcionou, isso está causando um problema enorme, mas tem um lado positivo, eu vou explicar para vocês. Essa notícia foi sugerida por Bolso Dios, reeleito pelo Centrão, Duke Silver, Gabigol Ancap, Lampião Libertário e Novo GTA está mais bugado que o site Ancap.su. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que assiste nossos vídeos, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu já falei sobre esse tema lá no meu outro canal, no meu canal Safe Source, que é onde eu falo sobre segurança da informação e coisa e tal, porque isso daí não deixa de ser um problema de segurança da informação, indisponibilidade de sistemas é um problema de segurança, a disponibilidade é uma característica que os sistemas precisam ter, e que é exatamente muito crítica, principalmente em sistemas chamados sistemas de missão crítica, ou seja, sistemas que têm que funcionar durante um período, que é o caso de um sistema de votação. Então, a instabilidade, as prévias do PSDB aconteceram no domingo, mas começaram já com muitos problemas, havia um grupo de pessoas que votaria presencialmente num centro de convenções lá em Brasília, quem é deputado, quem é o pessoal mais graduado lá do sistema, do PSDB, todo mundo votou sem problemas, mas o pessoal filiado ao PSDB, são 44 mil pessoas no Brasil todo, votariam através de um aplicativo do celular, que foi desenvolvido por um grupo lá da Federal do Rio Grande do Sul, e esse aplicativo não funcionou no dia. No dia as pessoas tiveram um monte de erros, demora, time out, não funcionava de jeito nenhum, apenas 4% das pessoas conseguiram votar no aplicativo. Então, foi realmente um negócio bastante crítico, foi uma coisa bastante sensível, e eu expliquei lá no meu outro canal sobre segurança da informação que isso pode ser duas coisas, pode ser falha em testes prévios lá pela equipe que desenvolveu, porque certamente esses aplicativos de missão crítica, eles têm realmente uma necessidade de você ter redundância, de você ter controle e coisa e tal, porém, pode ser também um ataque, pode ser que realmente alguém tenha feito um ataque de deny of service sobre o sistema, ou seja, mandado um monte de requisição falsa para o sistema, de forma que fica ocupando os servidores, e assim não conseguem fazer, a pessoa legítima não consegue fazer a votação. Pois bem, foi um fiasco completo esse negócio do PSDB, eu avaliei a questão técnica lá no meu outro canal, aqui eu vou falar sobre a questão política, sobre o quão ruim foi isso, mas antes de falar sobre a questão política, eu tenho que falar sobre algumas coisas técnicas que ainda estão ruins, olha só, o PSDB tomou uma decisão radical nesse caso, que foi contratar um outro aplicativo, eles tinham feito um aplicativo, pagaram 1,6 milhão de reais pelo aplicativo de votação, que foi desenvolvido pela Federal do Rio Grande do Sul, e no entanto decidiram contratar um outro aplicativo, porque o de lá não está funcionando. E aí, o novo aplicativo também não teve resultados satisfatórios, segundo os testes deles, ou seja, eles estão com um problema de fato. Veja, em tese, um aplicativo de votação é a coisa mais bunda do mundo, porque pensa bem, o cara vai clicar num número, são três candidatos, é o Dória, o Leite e o Arthur Vigílio, são os três candidatos, escolhe um número, o cara vai lá e soma um num contador, é a coisa mais bunda do mundo em termos de votação. Qual que é o desafio de todo o sistema de votação? É a identificação e autenticação do eleitor. E é isso que é o problema aqui. Aparentemente, o aplicativo tem um mecanismo de reconhecimento facial, para você mandar uma foto ou alguma coisa sua, ou um vídeo seu, para ser reconhecido lá pelo servidor, e isso implica realmente uma quantidade significativa de dados transitando. Então, eu não sei detalhes do desenvolvimento técnico desse sistema, eu sei que existem alguns sistemas que fazem isso à distância, ou seja, não é aquele reconhecimento facial feito pelo seu celular, que é feito localmente, não é esse. O sistema deles captura um vídeo ou alguma coisa do seu rosto, manda para lá, e lá eles fazem a validação, e checam se você é quem você está dizendo que é, e coisa e tal. E aparentemente, essa parte da autenticação é que gerou o maior problema, que congestionou o aplicativo de toda forma. Segundo eles estão dizendo aqui, o aplicativo ficava hospedado na Azure, que é um sistema de nuvem da Microsoft que é muito bom, funciona muito bem. E a Azure tem uma proteção até contra ataques de deny of service, porque justamente eles têm a capacidade de replicar aquela máquina N vezes, de forma que, se uma pessoa está acessando, se tiver um número grande de acessos, aquilo vai simplesmente ser replicado para outras máquinas, e vai evitar, assim, que a pessoa legítima não consiga acessar o sistema. Mas veja, isso não é tão simples quanto parece, porque para o seu aplicativo ser replicado dessa forma, ele precisa ser construído de uma forma stateless. Ele não pode manter condição de estado, não pode manter nada na memória, porque, pensa bem, uma requisição pode ir para o servidor A, a segunda requisição pode ir para o servidor B. Então, no final das contas, um não sabe que o outro existe, ele tem que ser tudo tratado de forma stateless. Isso não é uma coisa simples de fazer. O que pode ter acontecido é justamente uma falha nesse tipo de implementação. A gente não sabe, não tem detalhes, né? Enfim, agora vamos pedir investigação sobre um possível ataque ao aplicativo de votação. É uma das possibilidades, pode ser que tenha sido um ataque mesmo. Mas veja, se eles fizeram testes e os testes não foram satisfatórios, significa que o problema não era bem ataque, não. Foi teste, foi o aplicativo mesmo que tinha alguma falha no seu desenvolvimento. Mas, por bem, isso tudo eu já falei lá no meu vídeo, lá no Safe Source, não vou... Estou falando aqui só para dar uma complementada e coisa e tal, mas o importante é a gente ver o aspecto político disso daí, né? O PSDB, como eu falei para vocês, ele foi o grande derrotado com a vitória de Bolsonaro em 2018. Ele é o caso clássico de alguém que perdeu espaço político. Você tinha o PT, a esquerda sempre foi assim, Bolsonaro incorporou agora o antipetismo, e o PSDB, que realmente não deixa de ser culpado pela situação, afinal, eles perderam para o PT durante inúmeras eleições aí, então não tem o que falar. O fato é que eles perderam espaço político, e isso gerou um problema muito grande. O pessoal está colocando aqui corruído pelo bolsonarismo, mas não só pelo bolsonarismo, né? Pelo petismo também. Perdeu gente para o PT, como, por exemplo, o Alckmin. O Alckmin está cheio de namorico com o Lula. No final das contas, o problema do PSDB é que ele ficou justamente no meio do espectro político. O político é centro-esquerda, certamente, mas no final das contas ele está ali dividido entre o Lula e o Bolsonaro de um lado e do outro, e no final das contas está perdendo relevância por conta disso, né? Bom, o fato é, isso daqui tende a gerar um problema grande para o PSDB. Ele já estava meio rachado, corre o risco de rachar completamente, de acabar como força política relevante num país, né? Não é à toa, não é por outro motivo que o PSDB sempre foi um dos maiores críticos de Bolsonaro, sempre brigou o máximo com o Bolsonaro, justamente porque ele sabe que a expectativa deles é que o Bolsonaro naufragasse igual o Collor naufragou lá no governo do Collor. Bolsonaro não naufragando, chegando a uma reeleição, o PSDB deixa de existir, deixa de ter relevância política, acaba completamente. Então, realmente, é uma situação complicada que eles estão. Aqui o El País fala sobre o bolsonarismo corroendo, mas na verdade é corrosão dos dois lados, como a gente sabe. E o lado positivo dessa história toda é que gerou uma desconfiança grande sobre votação por celular. Seria impossível o TSE implementar a votação por celular para essa próxima eleição agora. Está muito em cima da hora. Mas não é de todo impossível imaginar que isso fosse oferecido em mais longo prazo como uma alternativa para as pessoas votarem. E veja, a votação por celular tem algumas das mesmas características daquela votação por carta não assinada que aconteceu lá nos Estados Unidos e que foi a grande responsável pela vitória do Biden. Você começa a ter um monte de falhas que permitem pessoas votar ou comprar votos de outras pessoas. É muito simples, na verdade. Na verdade, com carta é mais simples, mas com celular não é impossível. Você chama a pessoa, se a pessoa quiser receber um trocado, ela vai lá na sua casa, ela vota na sua frente, então você vê ela votando ali no candidato que você quer e você dá o dinheiro para ela. Pronto, não tem nada de... Ah, mas é a pessoa mesmo. É a pessoa mesmo. Ela faz a autenticação ali, bota o celular na frente dela, faz a votação, vota e depois você paga ela. Pronto, está um voto computado lá, foi comprado. Coisa similar pode ser feita, e foi feita lá nos Estados Unidos, com votação por e-mail, né? O pessoal que colhia votos por e-mail comprava o envelope para votar e votava no lugar das pessoas, né? Se você não tem nem assinatura para verificar, olha que coisa. Enfim, realmente uma vergonha completa para o PSDB. Resta saber se o PSDB vai conseguir sobreviver a isso. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.